Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. E quer dizer que você vai pleitear um projeto de mestrado maravilha! Eu fico muito feliz em saber que eu estou aqui pra te ajudar. Se eu já te ajudei na graduação, se eu já te ajudei na pós-graduação, por que eu não vou te ajudar no mestrado? E quem sabe no doutorado e no pós-doutorado eu estou aqui pra ajudar no desenvolvimento científico e tecnológico deste país e, é claro, no seu desenvolvimento, que me acompanha aqui no canal. Então, vamos começar a falar sobre o projeto de pesquisa para ingressar no mestrado. Quais são as dicas, quais são as vivências que eu posso te passar pra que você consiga ingressar no seu mestrado. Se esse assunto te interessa, então, por favor, não se esqueça de clicar no like. Isso ajuda muito o canal. E, é claro, se você não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Já são mais de 50 vídeos, passo a passo, ensinando não só como fazer um TCC, mas como fazer um excelente projeto de pesquisa e como fazer pesquisas científicas. Muito bem, vamos falar sobre o projeto de pesquisa. Pessoal, em primeiro lugar, você precisa escolher a instituição. Se vai ser uma instituição pública ou se vai ser uma instituição privada. Tem algumas regrinhas que mudam de uma pra outra. É claro que, em uma instituição privada, dependendo da instituição, você tem os critérios pra cumprir, você tem o edital. O edital é extremamente importante, tanto na faculdade pública quanto na faculdade privada. A gente precisa se atentar aos critérios do edital. E aí, quando a gente se atenta aos critérios do edital, nós vamos ver ali as linhas de pesquisa. E nas linhas de pesquisa, a gente vai se adequar à linha da pesquisa que eles já desenvolvem. Pense o seguinte, você ingressando no mestrado, você está contribuindo com uma pesquisa que já é desenvolvida há algum tempo. Então, cuidado quando você for propor o seu projeto de pesquisa, pra que ele não esteja muito fora da linha de pesquisa que já é desenvolvida. Outra coisa interessante é você identificar quem são os professores que atuam naquela linha de pesquisa. Isso pra que você possa consultar o currículo látice desses professores e verificar o que eles têm pesquisado, o que eles estão publicando, o que eles têm orientado. Então, quando você faz essa investigação do currículo látice desses professores, você consegue ter uma noção muito melhor do que eles estão pesquisando. Lembre-se, num mestrado, num doutorado, a sua pesquisa vem para contribuir com outras pesquisas que já estão em desenvolvimento. Quando eu fui pleitear o mestrado, eu fiz o meu mestrado numa universidade privada aqui em Guarulhos. E o meu mestrado, eu cheguei com uma ideia. Eu cheguei com uma ideia que eu queria pesquisar sobre impactos ambientais, a área ambiental, a área de meio ambiente. E aí, eu fui indicado para um orientador. Acontece que esse orientador já era muito concorrido. Muita gente queria desenvolver as pesquisas na área deste orientador. E eu recebi um convite. Eu recebi um convite para fazer parte de um projeto de pesquisa em cima do levantamento de marcas de terremotos pré-históricos no Brasil. Porque era um assunto bem específico da geologia. Não tinha tanta procura assim. E o orientador dessa linha de pesquisa já tinha sido meu professor na graduação. Então é óbvio que para mim foi muito mais fácil construir um projeto de pesquisa junto com este professor que eu já tinha afinidade. Junto com este professor que sentou comigo, me explicou passo a passo como era o desenvolvimento dessa pesquisa. E aí, eu optei por então acompanhar este meu professor da graduação, o professor Mário Lincoln. Que aliás, eu não canso de dizer, ele foi mais do que um professor para mim. Ele foi literalmente um pai junto com o professor Saad também. Eu estou onde eu estou graças a ele, a eles. Eu devo muito a essa galera que me incentivou a desenvolver pesquisas. E graças a eles, eu consegui fazer o doutorado, inclusive numa universidade pública, a convite do próprio doutor Norberto, que me convidou para continuar desenvolvendo a pesquisa. Mas a gente vai chegar lá, vamos lá. Bom, então, quando você já é aluno da instituição, as coisas se tornam mais fáceis, porque eles vão te aconselhar, eles vão te orientar desde o princípio. No mestrado que eu pleiteei, o projeto de pesquisa não era um pré-requisito para começar, para ingressar no mestrado. O projeto de pesquisa nós desenvolvíamos no primeiro semestre, já tendo ingressado no mestrado. Em outras instituições, o projeto de pesquisa é um pressuposto que você precisa apresentar logo na inscrição. Por isso que é importante você verificar as regras da sua instituição em que você vai pleitear o mestrado, para você saber se o seu projeto de pesquisa tem que ser apresentado logo de cara ou se o seu projeto vai ser construído em parceria com o orientador no decorrer do primeiro semestre. De qualquer forma, você analisar o edital, a linha de pesquisa e ver o que está sendo pesquisado e o currículo látice do seu possível orientador, isso ajuda demais a construir o seu trabalho. Tudo bem? Então, seguindo. Bom, primeiro, algumas etapas do processo seletivo, isso vai variar de faculdade para faculdade. Via de regra, nós temos a inscrição, a entrega da documentação. Então, documentos pessoais, normal, CPF, RG, comprovante de endereço, diploma de graduação, especialização, se for o caso, currículo látice. Algumas instituições atribuem pontuação para o currículo látice. Então, o que você pode inserir no currículo látice? Eu não tenho nenhum vídeo específico sobre currículo látice. Se esse assunto lhe interessa, deixe nos comentários que aí eu produzo um vídeo sobre currículo látice. Então, o currículo látice, o que você pode colocar? Ah, eu não tenho nenhum artigo publicado. Muito bem. Você não fez graduação? Não tem um TCC? Já é uma produção acadêmica. Você não apresentou esse TCC? Aliás, você pode pegar o seu TCC e até transformar ele num artigo. Isso é muito interessante. Isso enriquece o nosso currículo. Você participou de congresso, semana dos cursos, né? Então, tem semana da pedagogia, semana do direito, semana da odonto, semana... Você tem certificado? Coloque no currículo látice. Você participou de alguma palestra, algum evento? Coloque no seu currículo látice. Tem instituições que agregam pontuação no seu currículo látice. E algumas instituições pedem a entrega do projeto. Por isso que é importante ver o edital da sua instituição. Em seguida, você faz uma prova de conhecimentos específicos. Algumas instituições... Não sei se é regra, mas algumas instituições colocam, inclusive, o exame de proficiência em língua estrangeira. Isso depende de instituição para instituição. Quando eu ingressei no mestrado, nós fazíamos o processo de línguas estrangeiras depois do ingresso. Quando eu fiz o doutorado, que aí pedia uma segunda língua, eu fiz uma prova antes e uma prova depois. Isso porque eu fui reprovado na primeira prova. Mas tudo bem. Isso fica para outro dia. Em seguida, vem a entrevista. A entrevista é uma etapa muito importante. Eu vou falar sobre ela no final. E, efetivamente, a matrícula para você dar início ao mestrado. Algumas dicas valiosas. A questão de estudar a instituição. Eu já falei. As linhas de pesquisa. O orientador. Antes de iniciar o projeto. Por que antes de iniciar o projeto? Porque, às vezes, a gente tem uma ideia. Às vezes, a gente tem uma... Ah, eu queria pesquisar sobre isso. Eu não sei sobre o que eu faço o projeto de pesquisa. Se você não sabe o tema do seu projeto de pesquisa, a primeira coisa é você pesquisar a instituição. A primeira coisa é você ver quem são os seus orientadores e o que eles estão pesquisando. E aí você começa a ter ideias para fazer o seu projeto de pesquisa. Ao invés de você se martirizar querendo fazer um projeto de pesquisa por conta própria, que você tenha a ideia brilhante ali sobre o que vai ser pesquisado, você vasculha o currículo látis, vasculha o que eles estão pesquisando e aí você tira alguma ideia dali. Bom, para isso, no TCCA agora vai junto com o professor Fábio Gomes e a gente te acompanha nesse passo a passo para você construir o seu projeto de pesquisa para o mestrado ou para ingressar no doutorado. Bom, se for possível, dependendo do seu tempo, você pode se aproximar do seu possível orientador para obter algumas informações extras. Agora, não encare isso como vantagem, tá? Não é vantagem. Como assim? Se você conseguir se matricular em uma disciplina ou duas como aluno especial, você vai ter contato com esse orientador, nas aulas você vai debater sobre assuntos, o próprio orientador no decorrer das aulas ele vai dar ideias para a produção de pesquisa e aí você pode participar de grupos de discussão, grupos de pesquisa ou até mesmo da aula e ali você construir o seu projeto. E tem outra questão muito interessante. A partir do momento que você se matricula como aluno especial numa determinada disciplina, ela vai contar créditos e esses créditos, eles vão abater do seu mestrado. Se você nunca conhece a estrutura, é mais ou menos assim. Na graduação, a gente tem os semestres que a gente cursa as disciplinas. Na especialização, a gente também tem os semestres que a gente cursa as disciplinas. No mestrado, a gente tem créditos. Então, vamos supor que eu tenha 100 créditos para cumprir. Então, uma disciplina vai valer 50 créditos. Não, 50 créditos é muito. Uma disciplina vale 10 créditos, a outra vale 15, a outra vale 20. Então, você cursa, se matricula como aluno especial, cursa essa disciplina e no final, você pega o seu diploma, o seu certificado. Quando você ingressar no mestrado, você apresenta na secretaria. Fala, olha, eu já fiz essas disciplinas. Então, se eu conseguir fazer duas disciplinas de 20 créditos, então eu só vou precisar fazer 60, porque eu já tenho 40 créditos. Isso ajuda muito, porque o tempo passa muito rápido quando a gente está fazendo o mestrado. Se você já consegue ingressar com essas disciplinas com créditos, isso vai ajudar demais durante os seus 3, 4 anos que você vai fazer o mestrado. Então, quando eu digo se aproximar do orientador, é justamente para você pegar esses macetes da pesquisa, entrar nos grupos de pesquisa, ganhar a afeição do seu orientador, para que ele entenda que você tem algo a acrescentar na pesquisa que já vem desenvolvendo há um bom tempo. Bom, em seguida, vamos falar do projeto em si. É extremamente importante que você consulte o edital, consulte o edital da sua instituição. Para fazer o projeto de pesquisa, o passo a passo, eu tenho um vídeo aqui no canal. É um dos vídeos mais assistidos aqui no canal, é sobre como fazer um projeto de pesquisa. As regras são as mesmas. Tema continua sendo tema, problema, objetivo, justificativa, hipóteses, metodologia, fundamentação teórica, cronograma, custos. Tudo isso daí tem naquele vídeo, então eu não preciso ficar chovendo no molhado, porque já tem um vídeo de 20 minutos só explicando passo a passo como fazer o projeto de pesquisa. Mas tem alguns diferenciais que eu preciso falar para você. Primeiro, no seu objetivo geral, você vai colocar como a sua pesquisa vai contribuir para aquela linha de pesquisa. Então, como a sua pesquisa, de uma maneira bem geral, vai contribuir para as pesquisas que já estão sendo feitas, já estão sendo realizadas na instituição que você vai prestar. Nos específicos, você vai identificar as lacunas. Quais são as lacunas que aquela linha de pesquisa possui? O que você pretende preencher em relação àquelas lacunas da grande pesquisa que já vem sendo desenvolvida? Preste muita atenção. A sua pesquisa, necessariamente, ela não vai trazer... Ela até pode trazer a novidade, tá? Mas ela está dentro de uma pesquisa maior. O meu mestrado foi em análise geoambiental. A linha de pesquisa era sobre marcas de terremotos pré-históricos no Brasil. Então, a linha de pesquisa era uma coisa imensa. A minha pesquisa, ela contribuiu com uma análise de uma região muito pequena em comparação com todo o território brasileiro. Então, no interior de São Paulo, nós selecionamos uma área e, em cima dessa área, nós aplicamos a investigação. Isso tinha como objetivo se somar a todas as outras áreas que foram analisadas. No meu mestrado, no meu doutorado, eu continuei essa pesquisa. E aí, essa pequena área que eu analisei, juntando com outras áreas que já tinham sido analisadas e outras áreas que não tinham sido analisadas, eu consegui compilar tudo isso em uma grande área. Mas muito longe de contemplar todo o território brasileiro. As pesquisas continuam. Outras pessoas, em outras universidades, até mesmo aonde eu fiz o meu doutorado, o meu professor, o meu orientador, Norberto Morales, junto com o professor Mário Linkett Berreri, junto com o professor Sahad, eles continuam essa pesquisa. Então, outras pessoas utilizam as minhas pesquisas, as pesquisas de outras pessoas e vão ampliando a área de estudo. É o que você vai fazer no seu mestrado, é o que você vai fazer no seu doutorado. Bom, adiante, a parte da fundamentação teórica é uma parte muito importante. Você precisa fazer uma revisão crítica da bibliografia. Você precisa demonstrar que conhece os teóricos daquela área que você vai estudar. E aí você precisa demonstrar que você foi nos clássicos. Você foi buscar a história daquela área que você está estudando. E não só a história, mas você também precisa demonstrar que você está atualizado com a literatura. Você precisa demonstrar os autores mais recentes que vêm pesquisando sobre aquilo que você vai pesquisar. Então, preste atenção. Você precisa contemplar tanto os clássicos, pesquisar quais são os clássicos da sua área, quanto as pesquisas mais recentes da sua área de estudo. Tudo bem? Você precisa contemplar essas duas. Isso é muito importante no processo de fundamentação teórica. Quando você for escrever a parte das hipóteses e das perguntas, você tem que apresentar perguntas claras e objetivas. Não dê brecha para interpretações. Seja claro e objetivo. Quais são as perguntas que você pretende responder? Quais são os objetivos que você pretende alcançar? Quais são as hipóteses ou qual é a hipótese que você pretende testar? Então, evita ficar viajando na maionese. Vai direto ao ponto e seja muito específico naquilo que você vai pesquisar. Em seguida, nós temos a parte da metodologia. A parte da metodologia é importante para você deixar muito claro o passo a passo de como você vai proceder com a sua pesquisa. Além do passo a passo, você também precisa colocar o seu pressuposto teórico. Então, trata-se de uma pesquisa etnográfica? Trata-se de uma pesquisa dentro da concepção do materialismo histórico dialético? Trata-se de uma pesquisa do método hipotético dedutivo? Não sei, tá? Qual é a linha, qual é o grande pressuposto teórico metodológico, teoria de sistema? Sei lá, aí depende da sua área, tá? Depende da sua área, depende do seu objetivo. Quais são os pressupostos teóricos da sua metodologia de pesquisa e quais são as ferramentas que você vai utilizar? A banca vai te perguntar na entrevista por que você escolheu esses métodos e não os outros métodos. Portanto, estude o que as outras pessoas pesquisaram sobre o seu tema e deixe muito claro quais são as ferramentas que você vai utilizar para você poder responder lá na entrevista o que você não vai precisar, tá? Outra coisa muito importante. A sua instituição de ensino, ela oferece a infraestrutura para a pesquisa? Você vai precisar de procedimentos de laboratório? Você vai precisar ir a campo? Quem vai pagar por isso? Você vai ter grana de financiamento para a sua pesquisa? Ou você vai tirar do seu bolso? No meu mestrado, eu tive financiamento de pesquisa. Esse financiamento de pesquisa serviu para estadia, serviu para combustível, serviu para datação de rocha, serviu para toda a base prática da nossa pesquisa. No doutorado, eu não tive financiamento de pesquisa. Então, eu tive que pagar o trabalho de campo, eu tive que pagar combustível, pedágio, estadia, assumir semanas de falta, trabalhar nas férias. Então, tudo isso você tem que ter bem claro para você não colocar que você vai fazer ali pesquisas em laboratório, pesquisas de levantamentos de dados complexos, se você não tem como levantar esses dados. Eu precisei comprar mapa, eu gastei muita grana com o meu doutorado. E não me arrependo, foi a melhor coisa que eu fiz. Faria tudo de novo para chegar onde eu estou hoje. Valeu a pena o investimento. Agora, você tem esse caixa? Então, é importante que na parte dos custos, você tenha bem claro quanto você vai gastar e quem vai pagar por isso. Bom, adiante, nós temos a parte do cronograma. Às vezes, a gente se empolga com a nossa pesquisa e a gente acha que a gente tem 15, 20 anos para pesquisar. Só que não. Você tem que ver ali quantos anos você tem para pesquisar. 3, 4 anos. Se o seu curso tem 3 anos, toma cuidado. Porque você precisa cumprir os créditos, precisa fazer as leituras obrigatórias, o levantamento dos dados, a análise desses dados e a escrita da sua dissertação. Então, você precisa reservar pelo menos de 6 meses a 1 ano só para a redação. Então, quando você for fazer o cronograma, tenha muito claro o tempo que você vai gastar para fazer os créditos, realizar as pesquisas e cumprir com as suas obrigações acadêmicas. Tem lugares que pedem relatórios intermediários. Tem lugares que pedem para que você escreva um artigo por ano. Ah, mas um artigo por ano é tranquilo. Não, não é tranquilo. Tá, vai por mim. Bom, adiante, algumas questões diversas que as pessoas me procuram, né? Deixam nos comentários. E aí, eu trouxe algumas perguntas para responder aqui. A primeira pergunta é fiz um TCC sobre determinado assunto. Posso continuar a pesquisa no mestrado? Se estiver dentro da linha de pesquisa, pode. O que você não pode é distoar da linha de pesquisa. Se você distoar da linha de pesquisa, você vai ser o primeiro a ser cortado do processo seletivo. Agora, se coincidentemente o seu TCC de graduação ou de pós-graduação estiver dentro da linha de pesquisa, você pode continuar a pesquisa tranquilamente. Não tenham publicações. Isso atrapalha no currículo látis? Como eu já falei, se você tem um TCC, se você apresenta uma palestra, você pode, de repente, pegar o seu TCC, a sua monografia, e transformar num artigo. Você transforma isso num artigo e publica numa revista Qualicê, publica numa revista que não tem Qualic, mas que tem o ISSN. Isso ajuda no seu currículo. Mas não, não é um critério. Se fosse pro doutorado, seria um critério, mas pro mestrado, a não ser que esse mestrado seja muito concorrido, tá? Se esse mestrado for muito concorrido, ter publicações, apresentações em congressos, apresentações de palestra, seminário, workshop, isso ajuda muito. Como eu devo me comportar na entrevista? Seja você mesmo, seja natural, não encarne nenhum personagem. Você vai participar de uma entrevista com duas ou três pessoas e eles vão te arguir sobre o seu projeto. Então, eles vão te questionar. Já linkando com a próxima pergunta, o que a banca pode perguntar sobre meu tempo, por exemplo. Então, você tem família? Você trabalha? Quais são os seus horários livres? Você consegue cumprir os créditos? Você consegue cumprir com as suas obrigações acadêmicas? Você consegue viajar, por exemplo? para apresentar suas pesquisas em algum congresso, em algum evento? Eles vão te perguntar sobre isso. E seja sincero, tá? Eu já deixei de fazer um segundo mestrado porque eu fui sincero. E na entrevista eu disse o seguinte, não tenho tempo para viajar. Não tenho interesse de apresentar em congresso, mas eu posso fazer toda a parte técnica e outra pessoa ir apresentar. Não fui aprovado nesse segundo mestrado, mas eu tenho a minha paz. porque já pensou se eu minto e eu digo, não, eu tenho tempo para viajar. Não, eu consigo apresentar. Eu estou aqui em Guarulhos, eu consigo apresentar em um congresso em Curitiba, consigo ir para a Bahia. Não, gente, eu não consigo. Eu não consigo. Não tenho esse tempo. Então eu prefiro não fazer o mestrado agora, o segundo mestrado, no meu caso, agora, e quando eu achar que eu tenho esse tempo, eu volto e passo pelo processo seletivo de novo sem nenhum problema. Ou quando vocês não precisarem de alguém que disponha de todo esse tempo, eu volto e eu faço o mestrado. Ou outro doutorado, ou pós-doutorado, não importa. Mas eu não tenho esse tempo. Eu dou aula de manhã, eu dou aula à noite, eu só tenho o período da tarde. No período da tarde, eu consigo produzir. Ah, não, mas a gente precisa de pessoas que possam apresentar em congresso. A gente precisa... Ok, maravilha. Fica para uma próxima oportunidade. Eu tenho a minha paz. Já pensou se eu minto, se eu entro? E aí, o que eu faço? Como é que eu me viro para ir apresentar em congresso, para ir viajar, para assumir falta? Não dá, né? Então, tome muito cuidado em relação ao seu tempo. Como você vai explicar a questão do seu tempo para a banca. O que a banca pode perguntar sobre o meu projeto? Sobre a metodologia, eles podem perguntar por que você escolheu esse pressuposto teórico-metodológico, por que você escolheu essas ferramentas, e aí você vai argumentar. Ora, eu escolhi porque eu vejo nas publicações, que são as ferramentas mais utilizadas. Ah, mas por que você não utilizou essa? Ah, porque essa daqui apresenta inconsistência de dados, essa daqui pode apresentar falhas. Então, você vai explicar o porquê de você ter escolhido aquela metodologia. Sobre a divulgação dos resultados, eles podem perguntar, tá, como você pretende apresentar os seus resultados? E aí você pode dizer o seguinte, mas seja sincero. Olha, a gente pode apresentar, no final do primeiro ano, a gente pode apresentar uma junção da parte bibliográfica e publicar numa revista Qualicê, por exemplo. No segundo ano, a gente pode publicar resultados intermediários. Aí a gente pode procurar uma revista Qualis B, a gente pode apresentar num congresso regional ou nacional, né? E depois que a gente terminar toda a dissertação, eu posso fazer um grande artigo de qualidade pra gente mandar pra uma revista top. Mas se coloque disposto a apresentar os seus dados. Isso é muito importante para o programa de mestrado, para o programa de doutorado, tá? Publicação, apresentação em congressos, eventos, palestras, e isso é muito importante para o programa que você está prestando. Sobre as suas referências, eles podem perguntar o seguinte, bom, por que você escolheu essas referências? E aí você diz, olha, pegando a literatura, eu consegui identificar que esses daqui são os clássicos, aqueles que vão dar a base para a pesquisa. E essas daqui são as pesquisas mais recentes. Então, eu imaginei que traçar um panorama histórico da linha de pesquisa, contemplando tanto a história, o desenvolvimento da pesquisa, chegando até mais às atuais, então eu me coloco, eu imagino que eu tenha feito uma bela compilação bibliográfica, a qual eu vou me aprofundar ao longo desses anos de pesquisa. Deixe muito claro isso. Seu projeto pode sofrer alterações? Sim. Não encare o seu projeto como camisa de força, não encare o seu projeto como algo pronto. O nosso projeto nunca está pronto, ele sempre pode sofrer alterações. Aceite as sugestões. Se você não concordar com determinada sugestão, porque toma cuidado, eles podem te testar em relação a isso, mas não seja taxativo. Não seja birrento, não seja amarrento, seu projeto não é o seu filho, que é lindo e perfeito. Então, todo projeto possui crítica, todo projeto pode ser reorganizado. Deixe isso muito bem claro. Procure não ser prolixo. Seja sincero, não fique enrolando nas perguntas. Se você não souber, na boa, diga, não sei. Agora, não fique enrolando, 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 para não chegar a lugar nenhum. Isso é péssimo. Eles pegam isso com muita clareza. Você pode ser reprovado por você. Ou se vangloriar demais. Sabe aquele tipo de pessoa, porque eu sei tudo, eu faço tudo, o meu é melhor, o meu é perfeito. Desce. Menos. Menos. Se coloque ali na humildade. Olha, eu estou aqui para contribuir com a pesquisa, eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para contribuir com este trabalho, eu estou aqui para crescer, eu preciso da ajuda do orientador. Não se faça de coitado, mas também não se coloque como o pica das galáxias, porque isso pode te prejudicar demais. Como eu devo me vestir? Se você assistiu o meu vídeo sobre como fazer a apresentação de TCC, a linha é a mesma. Seja básico. Se você é da área do direito, vá vestido como se veste no direito. Se você é da área da licenciatura, eu, por exemplo, eu sou da área da licenciatura e fiz o mestrado em geossciências, o doutorado em geologia. É um sapato básico, calça jeans, uma camiseta. Agora, cuidado com a camiseta, não precisa ser uma camiseta muito florida, seja neutro, seja tranquilo. Meninas, não há necessidade de ir montada como se fosse para a balada. Simples. Menos é mais. Tudo bem? Cuidado com a sua fala. Evite gírias. Muito cuidado com gírias. Procure falar corretamente, procure pronunciar todas as palavras para que todas as pessoas lhe entendam. Não precisa gritar, também não fale para dentro, mantenha um tom de voz neutro, mostre-se interessado, não precisa ficar falando com as mãos, mas também não precisa ficar preso, nem 8 e nem 80. Mantenha calma, mantenha tranquilidade, fale com clareza. Se for preciso, ensaie antes. Se for preciso, coloque seu projeto para outras pessoas analisarem e te treinar para essa entrevista, preferencialmente quem já fez um mestrado, quem já fez um doutorado. No nosso programa de treinamento do TCC Agora Vai, no nosso programa de orientação do TCC Agora Vai, a gente inclusive faz isso com os nossos alunos por via Skype. E pode ter certeza que a gente faz belas perguntas. É melhor a gente bater forte para que na entrevista real você apoie menos. Bom, essas são as principais dicas que eu tenho para oferecer para você que vai pleitear um mestrado ou doutorado. Eu desejo, no fundo do meu coração, boa sorte. Estou aqui para te ajudar. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe nos seus comentários. Se você puder compartilhar este vídeo com seus amigos que vai pleitear um mestrado, compartilhe com seus amigos. É um enorme prazer poder ajudar vocês no seu enriquecimento pessoal, profissional e, é claro, com o desenvolvimento científico do país. Qualquer dúvida, fale com a gente. Se precisar de uma orientação personalizada, estamos aqui para te ajudar. Nas redes sociais, está aí o meu endereço. Podemos conversar sobre variados assuntos. Muito obrigado. Se você me acompanhou até agora, não se esqueça do seu like. Isso ajuda demais o canal. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.